Quanto mais gente procurar o serviço, mais alto será o preço. O princípio básico da oferta e da demanda vai regular as tarifas cobradas em Porto Alegre pelo aplicativo de transporte privado Uber. Mas a nova modalidade de cobrança já foi motivo de reclamação por usuários de outras capitais. Isabel é cliente da Uber desde que o serviço começou a funcionar em Porto Alegre. Mais uma vez, usa o aplicativo para chamar o motorista cadastrado. Mas para saber se vai pagar o tal preço dinâmico, ela tem que fazer a chamada pelo celular. Vamos ver, só que se tiver essa tarifa dinâmica eu não vou aceitar. Vou fazer agora a estimativa de tarifa. Para o trabalho. A tarifa está normal, então vou fazer minha chamada igual. Teoricamente não é para ser cobrado nada além desse valor. Entre R$ 11,00 e R$ 14,00? Entre R$ 11,00 e R$ 14,00, geralmente dá R$ 12,00 pelo trajeto que eu faço. Feita a chamada, resta aguardar a motorista. Às vezes demora um pouquinho, às vezes não tem carro disponível. Aqui tem uma mulher, a primeira vez vou pegar com uma mulher. Está há três minutos aqui? Está há três minutos, ela deve estar chegando daqui a pouquinho. Mas o que parecia ser uma espera pequena... Eu acho que ela se perdeu e não sabia como voltar. E a demora não é o único transtorno. É que a motorista, sem mais nem menos, cancela a chamada. Eu vou ter que aí resolver mandando e-mail reclamando. Lá se vão mais de 20 minutos e a jornalista tenta de novo usar o aplicativo. Esse aqui é um que eu já peguei, ele é taxista. Era taxista. Eu já peguei ele três vezes. E logo o motorista aparece. Alívio para a passageira que está atrasada para o trabalho. Porto Alegre é uma das mais de 300 cidades onde a Uber opera no mundo. Na capital, começou a funcionar em novembro do ano passado. Fim da viagem. E a passageira paga o preço de costume, não a tal tarifa dinâmica. Não avisaram nada para vocês desse preço dinâmico? Eles falaram que ia ter, mas na verdade eu nem sei como é que é. Qual é o horário, como é que funciona daí. Segundo a Uber, a tarifa dinâmica é para regular o serviço em momentos de pico, quando a demanda de clientes é bem maior do que a oferta. Assim, os motoristas ficariam estimulados a permanecerem online. Esse motorista da Uber, que não quer se identificar devido a polêmica envolvendo a empresa e os taxistas, diz que a cobrança faz sentido. Esse preço dinâmico ainda, eu por exemplo, não começou ainda. Vai ter a hora que a demanda aumentar mais, né? Os horários de movimento. Mas vai ser um período curto ali. Ah, e lembram da taxa de cancelamento repassada para Isabel? Pois é, foi estornada assim que ela enviou um e-mail para a empresa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.